E fala galera do Hipertutoriais, hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o KaiOS um sistema operacional diferente para celulares, feito para aqueles celulares mais simples que basicamente imitam os celulares mais antigos antes dos smartphones só que agora com as tecnologias atuais, eles inventaram um jeito para colocar alguns aplicativos importantes como o WhatsApp para comunicação e até outros aplicativos e para isso eles precisavam de um sistema operacional muito leve para rodar nesses aparelhos com hardware bem fraco inventaram esse KaiOS e foi um sucesso eu estou aqui na página oficial do KaiOS, desse sistema operacional você pode entrar nesse site aqui, olha só, www.kostech.com esse sistema operacional galera, foi patrocinado pela Google na verdade ele já tinha sido criado e a Google viu potencial grande nele ele investiu milhões para que essa tecnologia realmente se concretizasse no mercado se vocês pesquisarem sobre ele na Wikipédia, tem um artigo bem completo aí vocês verão que ele foi baseado em cima de outro sistema operacional para celulares que era da Mozilla Firefox, do navegador Firefox era o Firefox OS uma comunidade enorme se juntou para criar o Firefox OS que era com esse objetivo, um sistema operacional baseado no sistema Linux só que ele não teve tanto sucesso então algumas grandes empresas viram o potencial e investiram pesado, entre elas o Google para fazer essa versão nova que é o KaiOS eu vou colocar a página aqui para traduzir para o português ela originalmente está em inglês olha só, internet para todos KaiOS traz o melhor dos smartphones para dispositivos acessíveis o interessante pessoal é que aqui nessa página oficial deles eles mantém uma lista com os aparelhos celulares que possuem esse sistema instalado já de fábrica se você vir aqui nesse primeiro menu, explore o KaiOS ele dá aqui algumas características do sistema os aplicativos que ele normalmente suporta e os dispositivos eu vou começar por aqui mostrando os dispositivos para vocês olha só, tem fotos aqui de vários aparelhos simples inclusive o brasileiro da Positivo fabricada pela Positivo brasileira que roda também KaiOS olha só, eles mostram diversos aparelhos, todos simples lembra muito aqueles displayzinhos de celulares antigos antes dos smartphones mas tem os aplicativos que nós estamos acostumados hoje em dia como o YouTube, o WhatsApp, o Facebook até o Google Assistente até o OK Google também tem o modelo da Nokia, olha só Nokia 8000 enfim, tem uma lista gigantesca aqui com as principais fabricantes de aparelhos simples em todos os continentes tem as da África, tem as da Ásia aqui do Brasil é Positivo tem a Multilaser todos os aparelhos muito simples porém rodando esse sistema operacional baseado em Linux também, assim como o Android só que muito mais leve para processadores muito fraquinhos eu vou entrar agora no menu sobre aplicativos quais aplicativos estão disponíveis para rodar no sistema KaiOS olha só, tem como pesquisar por categoria que tem muitos, tem vários tem joguinhos tem os famosos aí de comunicação eu vou colocar aqui, por exemplo os aplicativos sociais de redes sociais vou mandar filtrar, buscar olha só tem o Google Duo para fazer videochamadas do Google tem Facebook tem aplicativo para mercado financeiro tem o WhatsApp tem outros aqui que eu nem conheço vou colocar aqui na categoria de utilidade pública tem leitor de PDF aplicativo para auxiliar a conexão ver o endereço de IP tem mapa tem mapa topográfico olha só isso então assim, existe uma equipe enorme que desenvolve aplicativos próprios para rodar nesse sistema então existe toda uma comunidade onde você vai encontrar coisas diferentes aí do que você está acostumado a encontrar para Android ou para outros como iPhone que roda no sistema iOS entrei em outra categoria de aplicativos agora aqui estilo de vida tem aplicativos para várias coisas diversas inclusive eu até estava pensando as smart TVs as televisões inteligentes de hoje em dia podiam rodar por padrão algum sistema operacional único assim como esse KOS já que tem uma comunidade enorme desenvolvendo aplicativos para essa plataforma porque nas smart TVs você tem muita diversidade de uma para outra tem umas que vem com aplicativos outras não tem como baixar novos aplicativos outras tem um número muito limitado enfim quem sabe no futuro próximo eles não padronizam as coisas aí para as smart TVs também tem a sessão aqui no site deles para os desenvolvedores olha só eles fazem uma propaganda e claro é fácil de aprender uma audiência de milhões de pessoas uma chance de fazer a diferença porque tem países aí pouco desenvolvidos que às vezes não tem condições de ter para o povo todo aplicativos pesados em aparelhos com hardware melhor eles tem disponível esses aparelhos com hardware mais simples e aí se tiver uma comunidade que desenvolve aplicativos interessantes para rodar nesses celulares simples pode sim fazer uma grande diferença na vida das pessoas dá para se inscrever e receber as atualizações dos desenvolvedores ou ser um desenvolvedor entrar nessa comunidade e para finalizar eu vou mostrar aqui um trecho do artigo na Wikipedia sobre o KOS para mostrar para vocês como isso é recente olha só sobre as parcerias o que fez a comunidade crescer o que fez esse sistema operacional se consolidar de fato foi essa parceria entre grandes empresas olha só em fevereiro de 2018 a KOS fez parceria com a Mozilla que era a desenvolvedora do Firefox OS com essa outra aqui a Airfind Facebook Google entre muitas outras grandes empresas olha só Qualcomm fabricante de processadores para celulares Snapdragon fez parceria com essas grandes empresas recebeu muitos investimentos recebeu aí uma padronização para criar os aplicativos para todas essas empresas diferentes terem seus aplicativos presentes no KOS e foi isso que permitiu esse sistema operacional se fixar de fato se popularizar em vários países do mundo e fala aqui também que em junho de 2018 o Google investiu 22 milhões nesse sistema operacional não foi pouco investimento não é verdade? mas enfim eu espero que vocês tenham gostado dessa informação se alguém por acaso ainda não sabe o que significa esse OS letra O e letra S no final dessas palavrinhas na informática isso significa Operational System sistemas operacionais então geralmente os nomes dos sistemas operacionais vem um nome grudado com as letras em maiúsculo OS KaiOS IOS da Apple que roda no iPhone enfim são nomes de sistemas operacionais então o Kai é um novo sistema operacional leve para dispositivos com hardware muito mais simples e agora ele tem grandes investimentos e grandes comunidades fazendo ele funcionar se vocês quiserem conhecer mais é só entrar no site oficial KaiOSTech.com beleza? se gostou desse vídeo deixa um like se inscreva aqui no Hipertutoriais dê uma olhada nos outros vídeos do canal e eu espero vocês nos próximos valeu!